Caraca pai, mas eu de acaso sou uma fera Calma Matei três seguidos Pai, por que você está preparado? Porque o papai fica olhando no celular aqui Estão vendo as mensagens, o pessoal está falando ali Matei o cara que estava tentando mirar Matei A AK é uma arma muito boa, mas ela só tem um recoil Meio violento Olha, está no caminho Fechou No mercado Vamos cair no mercado e vamos cair no janelão É isso aí, é emoção Vamos colocar emoção nesse jogo Igor e Nicole, os assassinos No janelão, tá filho? Você sabe onde é o janelão? Não Fica na parte de trás aí mesmo É por trás do mercado Eu vou seguir você Tá bom Pula Tá olhando em cima duas Tem gente lá Tá indo um monte de gente lá Lá cai um monte de gente É, tem que ir preparado Ó, nesse janelão aqui filho O objetivo é eliminar todos os alvos Nossa, esse cara tá muito rápido Você não tem que ir Mas vem sete vezes O cara não morre Tá, safe filha O Álvaro caiu Vamos salvar ele Ai, cai filha Cai mas estunei Cai mas estunei Estão aqui Morri Que loucura Já morrendo logo direto Que loucura Já morrendo logo direto Que gostoso O seu aliado Tá voltando pra base E aí pai Já morri Já morri Tá um jeito Tá um jeito Tá um jeito Carguei Consegui Ufa Eu vou cair numa missão Tá bom Joguei Joguei fogo nele Molotov Não vai dar tempo Vamos cair aqui Alguém precisa disso Vamos cair o Lamber Filha Naquela missão lá Tá Já pegaram a missão Filha Já pegaram a missão Não adianta ir lá Não adianta ir lá Pegaram a missão Vamos Vamos Então a gente tem que pegar uma missão Pra poder ganhar dinheiro Pra comprar ele Senão não vai Não adianta A gente tá luteando à toa Aí não adianta Esquece isso Alguém precisa disso Ó Isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lá onde eu marquei Vai ter que pegar a missão Porque ele já ganha dinheiro suficiente Pra comprar ele Eu tô me vendo Cara Dava ter matado aquele cara Devia ter soltado a granada antes Nossa Eu odeio aquele hospital Eu fico perdido lá dentro Eu não sei onde eu vou Pra cima Pra baixo Pro lado Não sei onde que é Não conheço nada Aquele lugar Aquele lugar eu vou longe Mercado Não Mercado não Nesse hospital Aí ó Aí é o hospital Não é Ah Não É Acho que tá no teto a missão Vem filho Não Tá no tamanho Ai eu quero essa forma Pai Aí já tá com a arma Tá bom Então vamos acompanhando Vamos pegar a missão Tá Tem gente lá embaixo Tá Vou cair lá direto Vamos lá comigo Papai Após Após O Papai O Oi Você tá sem armadura Não é uma live Não Tô sem Não Não é live O papai tá transmitindo Pelo YouTube Ah vai lá vai lá vai lá vai na missão vai lá vai lá vou luteando por aqui vai lá e o que aconteceu o que que eu troquei aqui o contrato atualizado eu tenho uma filha tem um carro aí fora de caminhão tá tá na missão e nós já tem dinheiro para comprar ele já vamos vamos comprar ele ali ó vamos aquele mercado aqui do lado tá tem um mercadinho aqui do lado ó isso pega tudo vamos junto eu já tenho dinheiro para comprar ele deixa que eu compro filho não compra ele se chegar primeiro compra chega e compra compra ele é uma competição quem chegar primeiro compra eu vou comprar vou comprar vou comprar placa e eu vou comprar mais só pega aí pegou ele tá sem arma filho ele vai cair aqui com a gente mas ele tá sem arma vamos pegar aquele contrato de recon ele tá chegando aqui com a gente e vamos pegar aquele contrato de recon ali aí a gente já consegue pelo menos mais alguma coisa para ele pelo menos de lute o objetivo atualizado procurar a posição ali vamos lá e oi escutei barulho de porta oi escutei barulho de porta fica esperto eu ia sim eu vi para cá ó tem arma aqui ó ó tem arma aqui ó ó tem arma aqui a ponta 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 inimigo, marquei acertei arranquei o indo eu vou arruxar vamos já vamos já vamos já emoção é lá emoção é lá emoção é lá emoção é lá vamo la vamo la vamo la Tomei! 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 Ele fugiu! Ele fugiu! Emoção pura! Emoção pura! Emoção pura! Matei tudo no soco! Matei tudo no soco! Que delícia! Que gostoso mamãe! Máscara tudo! Vamos comprar ele filha! Marca o mercado! Vamos no mercado! Rila! Rila! Tem gente aqui! Eu tô ouvindo passo! Eu tô ouvindo passo! Aqui tem máscara! Tem tudo! Dá pra gente... Vamos marcar aqui! Que aí a gente vai lá! Compra ele! Ele volta! Você pegou meu negócio! Vamos lá! Pegou meu radar! Olha! Tem squad inteiro ali fora filha! Volta! Volta filha! Volta filha! Volta filha! Cuida da porta aí! Tá bom? Se eles entrarem eles vão morrer! Então cuida dessa outra aqui! Cuida da outra aqui filha! Cuida da outra! Cuida aqui! Cuida aqui! Eu acho que eles estão aqui! Cuida dessa aqui! Tá tensa! Calma aí! Tá tensa! Calma! 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 Paciência! Hila! 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 Hila filha filha! Coloca a blind... Não tem? Eu vou te dar! Eu vou ter que sair! Segura! Segura primeiro! Ele tá assim também! Eu tô aqui perto! Tô a blindade! Tô a blindade! Tô a blindade! Tô a blindade! É caralho que eu peguei aqui! Eu peguei uma porra de uma arma aqui! Que merdana! É isso que eu peguei gente! Eu peguei essa daqui! Que é de 60! Fica aí! Você não tem radar filha! Você não tinha radar? Não! Você que pegou! Mentira! Verdade! Ele tá na minha frente! Não peguei não filha! Não peguei não! Não peguei não! Não peguei não! Tá comigo não! Não tá comigo não! Não tá comigo não! É a correta! Eles estão aí fora! Eles estão aí fora! Eles não vão largar o osso! Eles não vão largar! Mas nós ficar aqui também não vai adiantar muita coisa não filha! Vamo lá! Vamo lá! Vem pra aqui! Vem pra aqui! Tá brilhando de bolsa? Não! Já tem! Espera! 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 Eu tô esperando! Vamo aí! Vou abrir esse lado pra mim ver! Vamo lá comprar ele! Vamo! Vamo! Contrato fracassado! Tá bom! A gente não te esperou! Ei! Tem! 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 Tô deitadinho! Vamo voltar lá! Vamo voltar lá! Vamo voltar lá! Tem bastante loot pra ele! A gente precisa comprar habilidade! Não! Daqui a pouco a gente compra! Então vamo voltar lá! Vamo voltar lá! Vai! Vai lá! Cai! Cai! Tem! 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 Vamos... Tô! Tô indo no contrato! Tô indo nos escassá na Bentley! Tô indo no contrato! Vamos no contrato! Vamo no contrato! Opa, achei um radar, achei um radar, achei um radar, achei um radar, ótimo, ótimo, achei um radar, tem um mercado aqui, cuidado, vamos sair desse mercado, vamos na missão, e vamos looteando daqui pra lá, pegar dinheiro, nós vamos comprar nosso loot, a caixa vai cair já, a caixa já vai cair, peraí, vamos, 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 não, mas tá, 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 tá amarelo, ó, ó, o silêncio mortal aqui, peguei. Ai, a caixa tá aqui. Objetivos atualizados, vá até a próxima localização. Só que perto já tô indo lá. Vant inimigo acima. Ó, tão usando o Vant, vão pegar a gente no Vant, hein. Eu acho que vai, não. Vão, vão, usado aqui perto. Eu não tô usando o negócio. Não, a gente não pegou a caixa ainda, filha. Objetivo primário realizado, caixa de deprimento encontradas. Pega a bolsa. Pega a bolsa. Ai, eu vou ser perdido. Ó, tem alguém aqui. Seguindo. Marquei. Caixa chegando. Ó, vamos, vamos subir num prédio, gente, vamos subir num prédio, vem, 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 acha um prédio aí e vamos subir. Aqui. Aqui, eu tô aqui. Não, mas esse aqui é muito baixo. Que eu? Tô aqui. Tá, calma. Ai, achei que eu tinha... Cadê a caixa, velho? Cadê a nossa caixa? A gente já pegou. Tá longe, hein. Tem. Ah. Não, ah... Aquela caixa? Aquela caixa ali tá bem longe. Encontrei um pacote de ajuda. Vamos... Vamos... Ó, ó, tá vindo um carro. Tá vindo um carro. Tá aqui, ó, tá aqui. Ó, tá aqui, tá aqui. ó no carro aí embaixo acho que eles vão querer ruxar tô de gosto tá, calma aí eu tenho a precisar de munição de bazooka eu tô sem bazooka eles vão subindo o telhado vem, vem, vem vem comigo vamos subindo esse prédio aqui vai subindo vou pegar um peguei um onde você subiu, Nicole? ai, quem foi? ai, não acredito tô subindo, filho tô subindo tô subindo não tô subindo agora não tem jeito mais morreu? dentro, dentro eu matei um matei batei dois vende aí, comigo filho, tô comigo, né? Tem mais um aqui Tem, pera aí Tô pegando no radar, ele tá aí, filho Ele tá aí, ele tá aí Jogou, jogou granada, espero que ele vai vir Ele vai vir, vai ruxar Eu joguei uma C4 ali Vou usar esse bunt aqui Ele tá em cima Usa C4, filho Usa agora, usa, usa Usa e ruxa, vai Ó, pelo menos Ele tá aqui fora, ele tá aqui fora, tá sozinho Tá tendo a porta, não, não, tá não Ele tá aqui em cima, vem comigo Vem comigo Ele tá aqui fora, vai, tá miado, tá miado Tá miado, tá miado Mata ele, eu caí, eu caí Vai ajudar ele lá, filha Mata o cara Salva, salva, salva Beleza, mano, beleza, beleza Valeu, Álvaro Tenho, tenho, tenho Ó, Álvaro, depois você adiciona aí Joga com a gente hoje aí, cara Tá só eu, minha filha, só Ó, a gente tá beleza Vamos esperar aqui Cadê a caixa? Cadê a nossa caixa, velho? Não cai caixa Meu Deus do céu Tá ali, ó, só que tá muito longe Vamos, vamos ali nesse mercado aqui embaixo Vamos comprar ela, vai Calma aí, calma aí, eu tô locando, tá no caro Ali, 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 ó Não, não atira, não, não atira, não Acertei um Tá de sniper? Acertei um Ele tá no mercado Vamos no mercado, filha Vamos lá no mercado Vem, vem, vem comigo Não, tem gente lá, tem gente lá Tem gente lá, tem gente lá Ai, acertei, tomei, tomei Tomei, tá lá no mercado Tem gente subindo aqui, ó Tá caindo aqui, tá caindo aqui Tá caindo aqui, tá caindo aqui Tá aqui em cima Tá aqui em cima Olha pro céu Não sei, o tio chegando na área Ah, eu acho que foi o cara que acertei no ar Opa, sniper, sniper Eu tô sem infra Ah, ali, ó Ali, ó Lá onde marquei, tem sniper lá Cuidado Cuidado, tem sniper lá Boa A gente precisa dessa caixa, gente A gente precisa dela Mas tem que pegar ela Não vai ter que descer Não, tem gente lá embaixo Tem alguém lá na caixa esperando, véi Tá de mocadinho, tá de mocadinho 34 metros Ai, cara, eu caí Caí Bugou, bugou Eu abri o paraquedas e não abriu, véi Meu Deus Ai, eu abri o paraquedas Não abriu o paraquedas Meu Deus do céu O que aconteceu? Que bug foi esse? Meu Deus do céu O meu também Não abriu o paraquedas Agora lá não tem escolha mesmo Agora acabou a escolha Peraí, peraí Vou dar um drone Vou dar um drone rapidinho Rapidinho Ó, ó Vou marcar o cara em tempo real, hein Ó, marquei, marquei Ó, tá sozinho Ele tá sozinho Ó, marquei, marquei, marquei ele Mata ele, mata ele Mata ele, mata, mata, mata ele Mata ele Ele entrou lá pra dentro Ele entrou lá pra dentro Tá marcado em tempo real Tá aqui dentro Seguindo Tá sozinho Tá sozinho Tá sozinho Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ele tá sozinho Vamo, vamo, vamo Emoção pura Emoção pura 100% de adrenalina Melhor live do Brasil Ele fugiu Ele tá de gosto Calma, minha mão tá soando Minha mão tá soando Vem, vem, Nicole Eu vou comprar caixa Me dá Vou comprar caixa Vou comprar caixa aqui fora Tá, 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 tá Tá, tá, tá Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Fante inimigo assim Vou comprar o servo Vou deixar o dinheiro aqui Meu Deus, a caixa caiu lá em cima Meu Deus A caixa caiu lá em cima Não acredito Não acredito, Jesus Ajuda a gente Meu Deus do céu Vamo voltar naquele prédio que a gente tava Vamo voltar no prédio que a gente tava E no explodir paraquedas É muito azar, véi É muito azar Vamo, gente Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Foi sem querer, gente Foi sem querer Foi sem querer, gente Me perdoa Fante inimigo acima Não, onde? Não, onde? Não, onde, filha? Eu tô avavorada Fante inimigo acima Aonde que sobe aqui nessa bolsa? Socorro Vamo, 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 gente Vai Não, eu fiquei Não, sobe, sobe, filha Eu não consigo Calma aí pro meu set Do Google aqui Ai, ai Vai, vai, vem, gente Vem, gente Calma, eu tô pegando Meu jantz aqui Eu pensei Eu vou seguir Ó, 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 aqui a gente tá no lugar Ó, cai aqui Pega o loot E vem comigo A gente tá num lugar muito bom, velho Agora mudou Agora nós tá com sorte Pega o loot E vem comigo Aqui a gente tá no high ground Ó, tem um cara de sniper lá em cima Marquei Vem, gente Sobe aqui comigo Sobe, é só subir, gente Pelo amor de Deus Aqui, ó Sobe aqui, ó Aqui, é por aqui Sobe, hein, filha Vem, filha Vem Vem, vem, vem Nicole, você tá sem blindagem? Nicole Tá sem blindagem? Oi, oi, oi Dá o dinheiro aí, ô Filha, tá sem blindagem? Me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Eu vou arriscar Eu vou arriscar Eu vou descer lá Eu vou descer lá Não, pai Não faz isso Eu vou comprar blindagem E vou subir no prédio E vou voltar pra cá É um risco Não, vocês dois ficam Tem cara aqui Tem cara do lado Tem cara aqui embaixo Tem cara aqui embaixo Não, não É a última safe, velho Não adianta Tem gente aqui embaixo Peraí Silêncio Ó, ó Tem um squad aqui, ó Tem um squad aqui embaixo Peraí, peraí Ó, o squad tá aqui dentro O squad tá aqui dentro Nós tá bem Nós tá bem Nós tá bem Ninguém vai subir aqui Ninguém vai subir aqui Ninguém Ninguém Não tem como ele subir Ó, deita, deita, deita Por causa de sniper Deita, deita por causa de sniper Deita Deita aqui nesse canto aqui, ó Nesse canto Mas tá bem Não tem como ele subir A única maneira de subir É pelo prédio Não tem jeito Vamos ficar deitado O prédio já tá no gás Só vamos cobrir lá Pra não vir ninguém de lá Ali, ali, ali Não, não, Nicole Não, não, Nicole Não dá cara Não dá cara, Nicole Eu tô vendo Eu só tô vendo Não, não Deita, Nicole Deita A gente tá sem blindagem, filha Deixa eles se matarem Deixa, deixa eles se matarem Deixa eles se matarem Tá todo mundo aqui embaixo Calma, calma, filha Ó, tem dois aqui Desse lado Ó o gás, ó o gás, gente Ó o gás É na beiradinha É na beiradinha Não pula É na beiradinha Ó, Nicole Você tá com RPG? Você tá com RPG? Não, né? Tá Agora chegou a hora Gente, ali Chegou a hora Tirei a blindagem Tirei a blindagem Tá miado Tá miado Tô atirando a gente Não, não tem que descer Não, não tem jeito Vou descer pra cá, gente Pra cá Tirei a blindagem Eu tô sem blindagem Eu tô sem blindagem Vai É mais dois, só Eu tô sem blindagem Vai Ganhando Vai Ganhar Vai Tava morrendo Ai, não tem nem Vai 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 Ai, caramba Ai Caramba Ai Caramba Ai Caramba 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 Puta merda É o vivo Caramba Que maravilha Que delícia Maravilhoso 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Sabor Ao vivo Ao vivo Salvei no meu canal do YouTube Velho Puta Manda Caramba Que partida Que partida Manda 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 O convite Não sai não Não sai não O Álvaro Manda O convite Para nós Valeu Álvaro Tá bom Cara Obrigado Viu Valeu Mano Obrigado Lindo Filha Que lindo Filha Que partida A gente joga demais Nossa velho Nós jogamos demais Jogamos demais Cara A gente jogou muito Jogamos demais Essa partida foi demais Jogamos demais Jogamos muito Essa a gente jogou Cara Cara Essa foi massa Não Eu e minha filha E só tava nós dois Aí entrou uma leitura Ajudou nós Mas assiste Depois eu vou postar Cara Que partida Melhor partida Da minha vida Quêncio Matei 10 Minha filha Matou 1 E o moleque Matou 1 Cara Ganhamos Que partida Meu brother Que emoção Jogamos demais Jogamos muito Tchau 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 Tchau